Então, gente, agora a gente vai ir para a nossa primeira aula de raciocínio lógico, tá? Vamos falar de Lei de Morland, tá? Então, a gente vai abranger bastante essas aulas de raciocínio lógico. Eu estava vendo algumas aulas minhas anteriores, né, eram péssimas. Nossa, desculpa. Eu vou estar melhorando elas, estar regravando, porque nem tentando tirar o ruído eu não conseguia. Eu estava com outro computador, né, como eu troquei a máquina, troquei a máquina aqui, né, troquei uma máquina muito melhor, né. Aí não está dando mais, né, agora ficou muito melhor para ouvir. A qualidade melhorou muito. Então, primeiramente, né, nós vamos começar com Lei de Morland aqui, né, Porque cai muito em concurso, raciocínio lógico, Lei de Morland. Pessoal, primeiramente, vamos recordar alguns conceitos fundamentais de raciocínio lógico. Faremos isso, né, para que as Leis de Morland sejam assimiladas com maior facilidade. A gente vai recordar alguns conceitos básicos, tá, para que essas leis, né, de Morland sejam assimiladas com maior facilidade. Não adianta eu tentar jogar aí para vocês, né, vamos dizer assim, prosmose, né, ou vamos dizer assim, uma linguagem bem mais coloquial, leguela abaixo. Não dá, né. Então, proposição. A proposição trata-se de uma sentença declarativa. Algo que será declarado por meio de termos, palavras ou símbolos. O conteúdo da proposição poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Tá ok? A proposição nada mais é do que uma frase que você diz, tá. Por exemplo, aqui ela foi declarada, né, por meio de palavras, ó. Por exemplo, a Jamília trabalha com marketing. Eu coloquei uma proposição aqui, eu falei que ela trabalha com marketing. Isso é uma proposição, né. Por causa que até uma frase, né, Jamília trabalha com marketing. Eu declarei, né, que... Que a Jamília trabalha com marketing. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Ok? Tudo bem, então. No caso, isso é verdadeiro. Negação. A negação, né, é a mudança do valor... Opa, desculpa. A negação, né, é a mudança do valor lógico de uma proposição. A negação de uma proposição verdadeira é falsa. Assim como a negação de uma proposição falsa é verdadeira. O símbolo da negação é o tio. Tá vendo? Esse tiozinho aqui. O que ele quer dizer? Se a proposição é verdadeira, ela se torna falsa. Por causa da negação, por causa do tio. E se uma proposição é falsa, ela se torna verdadeira. Então, se a Jamília trabalha com marketing, é uma proposição verdadeira. Se eu colocar o tio nela, né, aí fica a Jamília não trabalha com marketing. Entenderam? Agora, imaginemos que a Jamília não trabalha com marketing. Por exemplo, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Aí a gente vai colocar o tio antes aqui, tá? Não, na verdade, vai começar assim, ó. Jamília. Vamos colocar dentro de parênteses, tá? Jamília. Trabalha com marketing. Certo? Aí, vamos supor que eu utilize a negação. Aí eu só coloco isso aqui, ó. A negação vai estar dizendo que ela não trabalha com marketing, tá? No caso, eu colocaria lá dentro, né? Mas, sairia, né, dessa forma aqui, ó. A negação é isso. É só pra explicar, tá? A Jamília não trabalha com marketing. Tá? Coloquei pra explicar. A negação, ela vai inverter. O que for verdadeiro, vai ser falso. E o que for falso, vai ser verdadeiro. Tá? Aí, vamos imaginar que eu tenho a frase assim, ó. A Jamília. Intentaremos? A Jamília. Então, trabalha com marketing. Qual que é a negação dessa frase, né? O tio que mostra, né? É a Jamília. Trabalha com marketing. Entenderam isso? E a proposição? Vou voltar lá. É qualquer coisa que você... É qualquer frase que você coloca. Outro exemplo, ó. Exemplo 2. Exemplo 2. É... O Henrique... É... Professor... Isso é uma outra proposição. Que, no caso, é verdadeira, tá? Exemplo 3. 1, 2, 3. O Henrique... É mestre. Isso é porque eu fiz mestrado. 1, 2, 3. Então... Por exemplo... Eu acho que você está pensando nessas coisas agora. Exemplo 4. Outra frase. O Henrique é engenheiro de telecomunicações. Eu sou engenheiro de telecomunicações. Tá? Agora, se eu fosse negar essa frase aqui, ó. Esse exemplo 4 aqui, ó. Vamos negar esse exemplo 4 aqui. Ó. Existe. Aqui. Vamos negar esse exemplo 4 aqui, ó. Tá? O Henrique não é engenheiro de telecomunicações. Eu sei que ali em cima eu coloquei a telecomunicações. Tá? Não. Isso tudo bem. Entenderam? Isso é negação. Agora, vamos para outra coisa aqui, tá? Conjunção. Na conjunção... A conjunção está presente o conectivo E, tá? Exemplo. A Jami, ele trabalha com marketing e o Henrique é professor. Né? Então, essa é a conjunção. O símbolo da conjunção é semelhante à letra V, né? Invertida. É um Vzinho para baixo, tá? Mas ele fica mais embaixo, tá? Aqui é porque no Word não tinha, tá? Depois eu vou mostrar, tipo, naquela luzinha, que ele fica mais embaixo. Eu também vou mostrar na câmera também, que é um Vzinho mais embaixo. Mas vai ser muito fácil a gente pegar depois, tá? Vão ter vários exercícios e a gente vai ver esse Vzinho, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, um exemplo de uma outra conjunção, tá? A Jamile é bacharel em publicidade. E o Henrique é bacharel em engenharia de telecomunicações. Isso é uma... Isso aqui, ó, conectivo aqui, tá? Que a gente representa, se for por símbolos, né? Então, afastado. Representa esse símbolo aqui, tá? É porque tá esse símbolo aqui, é porque depois a gente vai trabalhar com símbolos. A gente tá trabalhando com palavras, tá? E o que representa o I, o I e o Henrique, é esse símbolo aqui, tá? Por exemplo, um outro aqui. Então, um... Vamos, por exemplo... Nossa, tô lento pra pensar. Aqui, ó. Ela emagreceu, tá? Ah, já a Jamile perdeu 20 quilos. Só tem que ser assim, né? Nossa, quilos. E o Henrique ganhou 4. Tá vendo? Quando eu vou conectivo I aqui, isso que eu tô querendo dizer. Tá ok? Essa é a conjunção. Agora, a disjunção é uma preposição composta em que as partes estão unidas pelo conectivo ou. Exemplo. O outro tem que estar as duas certas. A gente tem que entender o seguinte. Eu vou pôr, tipo, uma tabela verdade aqui, tá? Não... Não era a hora ainda, mas vamos lá. Vamos pôr aqui uma tabela verdade aqui. Deixa eu tentar inserir aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou inserir um P e o Q aqui, tá? Que ele vai ficar de mais fácil o entendimento. Ok, deixa eu ver. Vai ter 4, se não tiver também, a gente tem alguma coisa. 4 por 3. P e o Q. Deixa eu ver. Eu achei isso mesmo. Esse aqui, ó, P, né? É Q, né? P, aí o negocinho aqui, ó. Aqui, ó, símbolo aqui, tá vendo? Isso eu tô adiantando isso aqui, tá, gente? Ó, P. Q. P. O que eu vou mais? O que? Ó, o P aqui, tem que ter mais uma... Tá, desculpa. O celular abaixa aqui. Olha aqui o que você vê, ó. Vamos supor que... Aqui a gente sempre coloca... Deixa eu lembrar que é verdadeiro, 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 falso. Então, é verdadeiro, 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 verdadeiro. Falso, falso. Só me enganar assim. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, tá? A gente vai ter certeza disso agora. Quando é o I, ah, tá vendo? Quando é o I, as duas coisas têm que estar certas. Por exemplo, a Jamil tem que trabalhar com marketing e o Henrique tem que ser professor. No exemplo 1. No exemplo 1, não. Aqui, esse daqui, ó. A Jamil trabalha com marketing e o Henrique é professor. Na conjunção, as duas têm que estar certas. Então, aqui a gente vai estar a V. Não era bem assim, não. Tá? E aqui é F. Tudo bem. Aqui é F e F. Tá ok? Depois eu vou olhar direitinho aqui o jeito certinho de colocar aqui. V, V, V. Não lembro. V, 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 F. Era V, F. V, F. Ou V, V, V... Depois eu vou ver aqui, tá? Mas é só uma introdução aqui pra vocês entenderem. Isso aqui é o seguinte. É falando que... Isso eu fiz até não querer mais. Na faculdade lá, tá? Nossa, tinha que fazer muito. É... Eu quero explicar que o I faz a posição aqui também, tá? O que é importante é vocês entenderem que quando tem o I, I, eles todos têm que ser verdadeiros. Só os dois sendo verdadeiros que se torna verdade. Entenderam? O I, só os dois sendo verdadeiros, tá? Essa é a tabela verdade. Agora, a disjunção é uma proposição composta em que as partes estão unidas pelo conectivo O. A Jamil trabalha com o marketing, o Henrique é professor. O símbolo da disjunção é semelhante à letra V, que é o Vzinho mesmo. Com esse conceito básico, né? Já, né? E já podemos começar a entender do assunto. Aí seria assim, ó. Deixa eu colocar certinho assim. 5, então, né? Não. 5, 4, 3, 6. Aqui é o P, que é a primeira proposição, né? Que a Jamil trabalha com o marketing. Esse P aqui, ó. Vou até colocar aqui. Vou ficar mais calado. Jamil trabalha com o marketing. Esse daqui, ó. É o quê? O quê é o quê? O Henrique é professor. Certo? Agora, o P ou Q. P ou Q é diferente. A gente põe aqui, ó. F, V, V, F, F. Olha a diferença que você vai ter, ó. Aqui, V, F, V, F. Nesse, pode ser um ou outro. Aqui, os dois são V, né? Então, vai dar V. Certo? Agora, se tem verdade ou falso, vai dar verdade de novo. Agora, se tem o falso e a verdade, vai dar verdade de novo. Agora, se tem falso e falso, é falso. Então, a única condição que ele vai dar... A tabela verdade está certinha, tá, gente? Lembra que é esse mesmo. V, V, F, F. Depois eu vou fazer uma grandona também. E V, F, V, F. Tá? Assim a gente começa. Eu vou mostrar como constrói uma grandona depois. Então, olha lá. V, 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 F. Enquanto o ou... Ou o Henrique pode ser... O que é que significa isso? Ou o Jamil trabalha com marketing, né? E o Henrique é professor e verdadeiro. Ou o Jamil trabalha com marketing. Ou o Henrique é professor, ou se um dos dois está certo e vira verdadeiro. Ou a Jamil não trabalha com marketing aqui, né? Ela não trabalha, né? Se isso aí for falso. E o Henrique é professor, torna-se verdadeiro. E só se os dois forem falsos, que fica falso. Enquanto aqui, só se os dois forem verdadeiros, que vira verdadeiro. Entendeu? Então, o Henrique tem que... A Jamil tem que trabalhar com marketing aqui. E o Henrique tem que ser professor aqui. As duas tem que ser verdadeiros. Se não, não dá, ó. Olha lá, ó. A Jamil trabalha com marketing. Isso tem que ser verdadeiro como... O Henrique é professor... Ali tem minúscula, tá, gente? Aqui eu coloco ali, mas... Vou colocar aqui. Ok. Um espaço. Ah lá, ó. Entenderam? As duas coisas tem que ser verdade. Para que seja verdadeiro. No i, no ou, não precisa, né? Pode ser uma só verdade. Na disjunção. Na conjunção, as duas coisas têm que ser verdade. E na disjunção, uma só pode ser verdade. Beleza. São os conceitos básicos, tá? Lei de Morgan agora, tá? Primeira lei de Morgan. Em uma linguagem simples, dizemos o seguinte. Negar duas proposições ligadas com o E, ou seja, uma conjunção, é o mesmo que negar duas proposições ligadas com o U. Ou seja, transformá-las em uma disjunção. Vamos lá, calma que a gente vai entender. Considere que P e Q são duas proposições. O que, acabei de afirmar, pode ser escrito da seguinte forma, simbolicamente, ó. Colocando de forma clara. Vou fazer a tabela verdade para entender, tá? Não P e Q. Imagina aqui, ó. Aqui, ó. É um U, né? Aqui pode ser... Aqui poderia ser... Qualquer dos dois ser verdadeiros, que seria verdadeiro. Mas se você colocar o T aqui antes, né? Transforma em falso, né? Inverte tudo, entendeu? Fazer isso é a mesma coisa de inverter aqui dentro, ó. E põe um I aqui, entendeu? Isso é a primeira lei de Morgan. Colocando de forma clara, né? Não P e Q é igual a não P ou não Q. Vamos resenhar uns práticos, né? Em busca de facilitar o entendimento. Sendo P igual a Jamile e trabalha com marketing. E sendo Q igual a Henrique é professor. Dessa forma, podemos ter como exemplo da primeira lei de Morgan o seguinte. Não Jamile trabalha com marketing e Henrique é professor. Sendo mais claro, negar que Jamile trabalha com marketing e Henrique é professor é o mesmo que afirmar que ou Jamile não trabalha com marketing ou Henrique não é professor. Vamos pôr na tabela verdade para ficar mais clara ainda. Olha aqui para você ver, ó. Deixa eu colocar aqui mais, ó. Olha aqui. Olha o paciente da lei aqui já. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Colocar 5 Mais com mais Colunas 5 linhas 5 colunas Aqui tem o P Que é né Jamil 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 Trabalha Com marketing Agora fica bem claro Pra vocês tá Agora A gente vai colocando aqui Essa é a primeira lei dele tá Vocês vão ver Essa tabela verdade como facilita Bastante tá Tem certeza que o número de alunos Agora vai aumentar Tá com qualidade agora né Realmente Vou colocar o O aqui tá Henrique É professor Só pra gente ter um artigo tá Eu devia ter colocado Lá em cima também tá O O aqui tá O Henrique Fica estranho né O Henrique O Henrique Melhor O Henrique É professor Beleza Aí O que ele fala aqui A gente não copiou É isso aqui Tá A primeira lei dele é essa Que é Considere a PQ Duas proposições Que eu acabei de afirmar Aqui ó Em uma linguagem simples Dizemos o seguinte Que negar Duas proposições Ligadas com o E Né Ou seja Uma conjunção É o mesmo Que negar Duas proposições Ligadas com o O Transformá-las Em uma disjunção Tá Vamos lá Negar Duas proposições Ligadas com o E Aqui a gente Negar Essas duas proposições Ligadas com o E É a mesma coisa Ele inverteu aqui Tá É Né As proposições Ligadas com o E Né Ou seja Uma conjunção É o mesmo Que negar Duas proposições Ligadas com o O Negar Duas proposições Ligadas com o E Negar elas aqui Ó É a mesma Que negar Duas proposições Ligadas com o O É só isso Que ele tá falando Tá Então é o seguinte Ó Deixa eu copiar Ó A gente tem isso aqui Aqui ó Ó Bem claro Aqui Aqui É Negar Duas Proposições Proposições Ele fala o seguinte Ó Negar Duas Proposições Ligadas Com o E Negar Duas proposições Ele tá querendo dizer Que negar Duas proposições Ligadas com o E Com o E É a mesma Coisa Eu ia ter postei Numa tabela Né Muito inteligente Não Vem Montou então Vai ficar mais fácil Aí eu vou colocar aqui Aqui O que ele fala O que ele fala Aqui ó Perdão Os horários Acordar Nos acordam Muito mais cedo Que isso Tá De novo Descubra Aí da aula Tá Tem meu Alarmes Aqui Vou guardar Certo Guardo Doas Já vai dar Cinco Da manhã É Aqui eu vou só pra pôr mais uma, mais uma aqui ó, igual só tá, isso, aqui é só pra pôr igual tá, pra não confundir, aqui, o que ele tá falando aqui ó, ele tá falando que negar duas, ó, é aqui, negar duas proposições ligadas com E, negar essas duas proposições ligadas com E aqui ó, negar elas, tá vendo que eu tô negando a primeira e negando a segunda é a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com O, entendeu? Aí eu vou explicar porque ó, verdade, verdade, falso, falso, ó, verdade, falso, aí aqui eu vou pôr o primeiro caso aqui ó, que é o do O aqui, tá? Não, na verdade eu vou pôr o primeiro P e o Q, vai ficar grande ó, P, pra ficar bem claro isso aqui, isso aqui não pode ter dúvida, não sei que não, não sei se é isso aqui não, P ou Q, P ou Q, tá vendo? Então se é P ou Q, o que é que vira isso aqui? Se é um ou outro, qualquer um dos dois pode ser verdade que vai ser verdade, tem que lembrar disso, então verdade, aqui é verdade, verdade, aqui é o único modo que é falso, agora vamos negar isso aqui, negar é o que? Colocar o tio, a gente viu isso, tá vendo? negar, negar aqui ó, é o tio, o negar, às vezes eu coloco o dedo na tela, é a coisa mais engraçada do mundo, não sei pra que, ninguém tá vendo eu colocando o dedo na tela, negar essas aqui ó, negar essas duas proposições aqui, é o que? O que é negar o que? Isso aqui ó, negar isso aqui, vamos supor que o dedo em parênteses, não faz diferença nenhuma ó, a gente vai tá negando isso aqui, o que é negar isso aqui? É onde tiver verdadeiro, virar falso, falso, falso e verdadeiro, certo? É isso aqui, aí, agora a gente vai ter o P aqui, a gente vai ter o não P, certo? Que a gente vai ver que é a mesma coisa, não P do outro, ó, não P. Então, aqui ó, o que que seria isso aqui? Isso aqui, vou tentar colocar aqui ó, é, vai ficar pequeno, tá, vai ficar meio esquisito a tabela, ó, porque tô ficando, tô colocando tudo, esquerda, tudo, né, mas, deixa eu ver se eu adivino a letra, fica melhor um pouquinho, tá? Isso fica pequeno, gente, depois me avisa, por favor, um 15 aqui, 15 dá pra ler, ah, aqui ó, se dá assim, se dá assim. Então, aqui ó, vira o que? Jamile trabalha com marketing, ou, aí eu vou pôr o u aqui, tá, ou, só pra ficar mais claro, tá, só pra um artigo, hein, Henrique, podia pôr ou Henrique é professor, tá? Ou Henrique é professor. Estando qualquer uma dessas, né, corretas, certo? Ou eu trabalhando, ou Jamile trabalhando com marketing, ou Henrique sendo professor corredas, vira o verdadeiro. Só que ao contrário disso, eu tô colocando aqui, ó, Eu tô colocando aqui, né, que eu coloquei isso aqui, só que eu coloquei assim, ó, Jamile. Eu coloquei, é, eu inverti a frase toda, né, eu inverti as duas, entendeu? Eu coloquei aqui, Jamile. O que ele fala, né? Negar duas proposições ligadas, negar duas proposições ligadas com o e, né, Negar duas proposições ligadas com o e aqui, ligado com o e, É a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com o u. Aí eu vou tá negando isso aqui. Não, eu vou tá colocando tipo um não aqui. Não. Jamile. Jamile trabalha com marketing, né? Ou o Henrique é professor. Eu neguei, falei que não. Só isso. Não, Jamile trabalha com marketing, e ou o Henrique é professor. Acho que ficou bem claro, né? Agora. O P, então aqui é um P, só que eu tô negando essas proposições, tá vendo? Que estão ligadas com o e. Então, Jamile. De parênteses pra mais tarde, Jamile, não trabalha com marketing. É isso que eu tô colocando. E aí eu vou ter que colocar mais celas, mais colunas. C, assim, direita. C, assim, direita. C, assim, direita. C, assim, direita. C, assim, a gente tá apertado. Como eu já expliquei, né? Acho que dá pra vocês verem aí ainda, né? E agora, o Q, o NÃO Q, tá? O NÃO Q é, o NÃO Q é, Henrique, não é professor. O NÃO Q é isso. Aí, pera. Certo. O que que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar diminuir um pouco a letra, gente. Porque isso tá ficando muito embaraçado. Espero que seja um pouco a letra ali. Mesmo pra ler um pouco a letra. Ó lá. Beleza? A gente tá indo pra ler, né? Então, ó lá. Eu tenho o P e Q aqui, ó. Aqui virou. Henrique não é professor. É isso que ele tá falando. Tanto falar negar duas proposições ligadas com E é a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com OU. E aqui, ó. Neguei duas proposições ligadas com OU. Que vai ser a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com E. Então, aqui vai ser, ó. A parêntese. Não ter. Fecha parêntese. E. Não. Que. Fecha parêntese. Aí a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado. É isso que é a primeira lei de mortos. Lei de mortos. A gente vai ver que vai acabar mais, né? Aí, ó. Aqui vai te colocar o tamanho. Então, aqui, ó. Tá uniforme. Beleza. Ah lá. O não P e Q é o quê? Ó. Aqui, ó. Tá o não P, né? Desculpa, primeiro. Não P. Jamile não trabalha com marketing, né? Se Jamile era I, a gente vai trocar, né? Aonde que era V, vira F. Então, é F, F, V, V. Certo? Que a gente está trocando. E aqui, a gente troca também. É F, V, F, V. Entendeu? A gente trocou com os dois primeiros, ó. Onde que era V, virou F. Virou F. Aonde que era V, virou F. Aonde que era F, virou V. Aonde que era F, virou V. Certo? Que a gente está negando. E o P era V, V aqui, né? E aonde aqui, ó. Virou, era F, virou V. E onde era F, virou V. Onde era V, virou F. Onde era F, virou V. O que é o I disso? Os dois têm que estar certos. Isso é claro para a gente, né? Então, falso, falso. Os dois, isso, os dois têm que estar certos. F. 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 Peraí, acho que eu copio alguma coisa. Não, a gente está certo. Estava até conferindo a tabela aqui, ó. Negar duas proposições, né? Que, olha lá, negar. Vamos ler de novo aqui. Negar duas proposições ligadas com o E, que são essas duas proposições aqui. Essas duas proposições aqui. Negar elas duas é a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com o O. Olha aqui. Duas proposições ligadas com o O. Duas proposições ligadas com o E. Está vendo? O que é que deu? Deu o que a gente esperava. Certo? É isso que é a primeira lei de Morgan, tá? Agora, vamos para a segunda lei de Morgan. A segunda lei diz que negar duas proposições ligadas com o O. Tinha que ver porque está muito apertado ali. Ficou muito ruim de ficar vendo ali, né? Espero que vocês copiem, entendam, parem naquele quadro ali um pouco, né? Que eu quis fazer o melhor possível, mas eu tentei colocar um tanto de coluna, né? A segunda lei diz que negar duas proposições ligadas por O é o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com o E. Novamente, vamos considerar as duas proposições P e Q. Temos a seguinte representação simbólica. E falou. Negar duas proposições ligadas por O. Essas duas proposições estão ligadas por O aqui, ó. Certo? É o mesmo que negar duas proposições e juntá-las com o E. Ele está falando que negar isso aqui, negar isso aqui, é a mesma coisa que negar e juntá-las com o E. E aí, ó, a outra aqui era o seguinte, ó. Tá igual, ó, é. Negar duas proposições... Negar duas proposições ligadas com O, né? É a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com o E. Então, não esqueça de copo que é igual, até ver ali. É a mesma coisa. De forma mais clara. Não P ou Q é igual a P e Q. Utilizando as mesmas proposições, a primeira lei como exemplo, tem o seguinte. Jamile não trabalha com marketing ou Henrique é professor. Isso é o mesmo que Jamile não trabalha com marketing e Henrique não é professor. Muitos entenderão que aí eu vou pôr aqui, tá? Ele está falando dessa segunda lei aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou representar o quadro. Não, tá certo, gente. Desculpa aqui. Eu dei uma parada aqui. Tomar um café e dar uma olhada. Aqui está ligado com o I. Negar as duas proposições ligadas com o I é a mesma coisa que negar as duas proposições ligadas com o U. Entendeu? Aí eu vou pôr a primeira aqui, tá? Só para vocês verem a diferença, tá? Só para ver a diferença aqui de uma para a outra. Segunda. Segunda lei. A aula é grande, tá, gente? É difícil ficar até o final. É uma paradinha. Então, olha lá. Negar... Aqui é a primeira. A segunda lei é negar duas proposições ligadas com o I. É igual a negar duas proposições ligadas com o U. Aqui está falando que ligar, negar duas proposições ligadas com o U. Ou, desculpa, é a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com o U. Aqui está falando que negar duas proposições ligadas com o U. É a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com o I. Entendeu? Nossa! A segunda lei diz que negar duas proposições ligadas por U. É o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com o I. Tá certo? Aí vamos fazer o quadro verdade aqui para vocês entenderem isso. Da segunda lei. Vou pular a cabeça. Eu vou só pegar a primeira. A primeira tabela, tá? 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 Eu vou substituir tudo. Então, fica bem claro que eu vou substituir tudo. Certo? Vou tirar esses valores aqui. Fica bem claro para a gente representar. Vocês precisam decorar isso, tá? Bom. É decorar mesmo. Vamos lá. Vou limpar o conteúdo. Não estou limpando. Lembrando que vai ter que limpar o conteúdo. Não vai na mão. Vamos lá. a gente nem precisava só aproveitar a tabela, tô tendo mais trabalho ainda, é burrice que eu quero começar desde o começo com vocês. Paga, 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 paga. Paga, paga, paga. Aqui ó, a gente tem o P, o que que é o P? O P... O P Jamile trabalha com marketing, achei bem caro pra vocês, tá? Calma, tá? E o que que o Henrique é professor? Então, vamos construir a tabela verdade. A gente começa sempre assim ó, pra 4, tá? Parece a menorzinha, P, V, F, F. E aqui, F, 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 F. Não tem essa nota acostumada. Aí, primeira coisa, a gente vai colocar esse P ou P ou Q aqui ó, P, né? Estão vendo que eu quero explicar tão detalhado que eu coloco um por um? Então, o P ou Q é, o que que significa P ou Q? Então, qualquer uma dessas proposições, se qualquer uma dessas proposições sejam verdadeiras, vai ser verdadeiro. Só se as duas forem falsas que vai dar falso, certo? Ficou bem claro. Verdadeiro, P, F, verdadeiro, F, verdadeiro, F, F, falso. Beleza. Aí, o que que ele fala? A gente vai ver, tá? Aqui ó, vamos primeiro pôr aqui. Agora, vamos pôr a negação disso aqui, tá? A negação, P, acho que vai ficar mais fácil. O que? A negação disso aqui, P, Q. Então, o que que é o PQ? Não, Jamile trabalha com marketing e o Henrique é professor. Professor, é professor. Eu tô falando um não aqui, eu coloquei um não, tá vendo? Agora, vamos pro outro aqui. A negação do P, tá? A negação do P. Negação de P. A negação de P é o quê? É, Jamile não trabalha com marketing. E a negação de quê? E a negação de quê? O Henrique... O Henrique não é professor. Essa é a negação Ah, tá, desculpa O P ou o Q aqui negativo Vai transformar Se aqui tem um não aqui na frente Aqui tem o P ou o Q Se aqui tem um não na frente, vai ser o contrário Isso aqui, tá? Concorda? Falso, 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 verdadeiro Agora aqui Onde que era verdade No primeiro aqui, vai virar falso Vai ser falso, falso Verdade, verdade Porque onde era falso, aqui vai virar verdadeiro Porque aqui é o contrário É um P ou o contrário E aqui é um Q ou o contrário Então onde era falso, onde era falso, era verdadeiro Agora falso, verdadeiro Falso, verdadeiro Olha o que ele fala Vamos ver de novo A segunda lei diz que Negar duas proposições ligadas por ou Nós estamos negando Negando duas proposições ligadas por o aqui Tá? É o mesmo que negar as duas proposições E juntá-las com o E Nós estamos negando as duas proposições E vamos juntar com o E Que é isso que ele está falando Agora nós vamos juntar, né? É P Certo Aqui Aqui Nossa Vou botar gravando PQ Então Então vira Jamile 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 Não Trabalha Com Marketing E Olha o E Olha o E que é importante Aqui O Henrique Não É Professor Então olha o que é isso aqui Juntá-los com o E Vai dar a mesma coisa Isso aqui Vai dar a mesma coisa que isso aqui Nós vamos ler de novo depois Então o I aqui O I aqui Os dois tem que ser verdadeiro Para dar verdadeiro, né? Então F 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 É V Então reparem Que Isso aqui Deu igualzinho Isso aqui, né? Olha que legal A segunda lei diz Que negar Duas proposições Ligadas por Ou Nós estamos negando Duas proposições Ligadas por Ou É o mesmo Que negar As duas proposições Nós negamos Aqui as duas proposições Negamos as duas proposições E juntamos o I Bem claro, né? Gente Olha só Ficou a mesma coisa Acho que eu deixei bem claro isso, né? De forma mais clara Não P Ou Q É igual a Não P E Não Q Utilizando As mesmas proposições Da primeira lei Como exemplo Temos o seguinte Não Jamile Trabalha com Marketing Ou Henrique É professor Isso é o mesmo Que Jamile Não trabalha com Marketing E Henrique Não é professor Entendeu? Muitos entenderão Que as leis De morro Atrapalham Para não ser Sinológico Isso não é verdade, tá gente? Em vários momentos As leis Irão facilitar A resolução De questões Principalmente Quando você Estiver utilizando A tabela Verdade Na prova Do seu concurso Principalmente Nisso A lei de morro Se mostrará Muito importante Atenção Lembre-se Sim Dessas expressões Primeira lei de morro Negar Duas Duas Proposições Ligadas Por O É igual a Negar Duas Proposições Ligadas Com I Tá ok? Então Segunda lei de morro Negar Duas Proposições Ligadas Com I É a mesma Coisa Que Pegar Duas Proposições Negar Duas Proposições Ligadas Por O Tá? Negá-las Né? Na verdade É pegar Duas Proposições Negadas Né? Vamos pegar Aqui A forma Correta De falar Ó A segunda Lei Diz Que Negar Negar Duas Proposições Ligadas Por Ou Negar Duas Proposições Ligadas Por Ou Negar Duas Proposições Ligadas Por Ou Ou É o Mesmo Que Negar As Duas Proposições E Juntá-las Com I Então Peraí Não Negar Duas Proposições Ligadas Por Ou Aqui é Ou Negar Duas Proposições Ligadas Com Ou É Negar Essa É o Mesmo Que Negar As Duas Proposições E Juntá-las Com I Negar As Duas Proposições E Juntá-las Com I Então Negar Duas Proposições Ligadas Por Ou A Gente Negou Essas Duas Proposições Aqui E Ligou Elas Com O É Isso Que Está Dizendo A Negou Essas Duas Proposições Juntou Com O É O Mesmo Que Negar Negar As Duas Proposições Juntá-las Com I A Gente Pegou Essas Duas Proposições Aqui E Negou Essas Duas Proposições E Juntou Com I Negou Colocando Aqui Fora Mas Negou A Mesma Coisa Aqui Negar Duas Proposições Juntadas Com I É A Mesma Coisa Que Negar Duas Proposições Juntadas Com Ou Ok Deixar Eu Agradeço Peço Se Inscreva No Canal Muito Obrigado